Olha o tamanho do bicho, olha o tamanho da pata no rio, de duas mãos para poder pegar na pata dele, tamanho do bicho, solto na natureza é um perigo, agora a gente está aqui na área dos elefantes Olha lá a família dos elefantes, olha lá, tem quatro no total Olha lá, vamos conhecer, olha aqui as girafas, o tamanho do bicho, olha lá que legal, tem várias, ali estou vendo quatro, será que tem mais? Não sei, vamos ver, tem um outro animal lá também, acho que é um antílope Olha lá Está indo ao tamanho do bicho, olha lá o tamanho do bicho Olha lá É Eu vou ter que ficar mais pertinho aqui da gente É bem legal, tem uns antílope lá, olha que legal Tem quatro, tem um filhotinho lá né É verdade Que legal Olha lá, que legal Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá